aqui nesse belíssimo canal né, porque a gente sempre traz informações de Roblox, sempre traz notícias de Roblox sempre o mais rápido possível né, obviamente, e bom, hoje eu vou trazer aqui pra vocês o real motivo do Roblox ter caído ok, vocês vão descobrir o real motivo do Roblox ter caído, segundo o próprio Roblox, beleza, é uma nota oficial do Roblox beleza, então vamos que vamos, lembrando pra você se inscrever e compartilhar esse vídeo hein, não se esquece disso mas bora lá, vamos lá, pra quem não sabe o Roblox caiu, e daí a gente ficou, sei lá gente, foi o mais tempo que a gente ficou sem Roblox uma queda tão grande assim não aconteceu desde 2016, mas vamos lá, Roblox soltou a seguinte nota em seu site abre aspas, essa foi uma interrupção especialmente difícil, pois envolveu uma combinação de vários fatores um sistema central em nossa infraestrutura ficou sobrecarregado, devido a um bug sutil em nossa comunicação de serviço de back-end enquanto estava sob carga pesada, mas isso não foi devido a qualquer pico no tráfego externo ou qualquer experiência em particular em vez disso, a falha foi causada pelo crescimento de número de servidores em nossos data centers o resultado foi que a maioria dos serviços do Roblox não conseguiu se comunicar e implantar uma eficácia devido a dificuldade de diagnosticar o bug real, a recuperação demorou mais do que qualquer um de nós gostaria após identificar com sucesso essa causa raiz, conseguimos resolver o problema por meio de ajustes de desempenho reconfigurações e redução de alguma carga, conseguimos restaurar totalmente o serviço nesta tarde então, esse foi o real motivo do Roblox ter caído segundo a própria empresa do Roblox, ok? então é isso, muito obrigado para quem viu esse vídeo até o final, valeu, até mais e tchau, falou, foi tchau tchau